O condutor da motocicleta e o outro popular que parou para prestar o auxílio, nesse momento vai conduzindo a mulher no seu carro particular. O SAMU foi acionado, mas ainda não chegou ao local, no trevo da MT 270, onde o casal acabou se envolvendo num acidente. Não viram ali a rotatória, perdeu o controle da motocicleta, acabou invadindo e vindo parar aqui, quase no centro da rotatória. Meu senhor, o senhor vai levar ela para o regional? Vou levar, eu assumo a minha cunhada, eu assumo todo o risco. É parente do senhor? É, minha cunhada. O SAMU foi acionado? Tá, tá bom, eu vou levar, eu levo assim mesmo. Eu vou levar assim mesmo. Não dá para esperar o SAMU? O SAMU, aquele cara que morreu na praça dos carreiros lá, o SAMU demorou uma hora para chegar lá, da praça dos carreiros no SAMU. E eu vou levar ela e pronto. Da praça dos carreiros lá, o SAMU demorou uma hora para chegar. A reclamação do parente da vítima acabou de informar seu cunhado, dessa mulher, que disse, realmente vai conduzi-la ao hospital porque não quer esperar a viatura do SAMU. Segundo ele, demorando muito para chegar até o local, o SAMU que já foi acionado, mas até o momento não chegou ao local. Aqui está o parente da vítima, o condutor da motocicleta ali com o braço machucado, conversando ali com outro motorista nesse momento. E o cunhado dela, que ajudou ali a colocá-la dentro do carro particular, vai conduzi-la agora à unidade de saúde. É um acidente aqui no trevo da MT-270. O motociclista perdeu o freio da moto, não viu a rotatória e acabou invadindo todo o contorno, vindo parar no trecho aqui. O motorista, nesse momento, vai deslocar e disse assumir todos os riscos, uma vez que o SAMU, até o momento, não chegou ao local. Ele vai deixando aqui o trevo. A mulher é em estado de choque, bastante machucada, bastante tensa. Segundo informações do próprio condutor, não quis conversar com a nossa equipe, mas ele disse que estava indo buscar uma pizza. Não viu aqui o trevo, quando viu não conseguiu frear, acabou entrando aqui por todo esse espaço, caindo com a motocicleta, ele e a esposa. E aqui a motocicleta que era utilizada pelo casal no momento da queda bastante danificada, principalmente a parte da frente da moto. Agora sim, a gente consegue observar ali ao longe a viatura do serviço de atendimento móvel de urgência. Alguns minutos após a vítima já ter sido socorrida, a viatura vem se aproximando aqui. E aqui ao meu lado, uma testemunha foi quem acionou o SAMU, inclusive. O senhor viu como tudo aconteceu aqui no momento e ligou para o SAMU? Ligamos, de imediato ligamos, aconteceu o acidente. Aí faz milhões de perguntas. Aí, como é que está a vítima, como está a vítima. Ligamos novamente. Ligou mais de uma vez? Mais de uma vez, no celular está aqui, ó. E os parentes vendo aquela situação não teve como esperar. Vendo o estado que a vítima estava ali, a urgência fez com que isso ocorresse, por conta própria. A gente teve uma fratura exposta no braço, teve uma fratura no braço. O senhor chegou a ver, ela estava bastante machucada, né? E ligou, ligou, não vem. Daí ligaram para os parentes, os parentes chegaram primeiro. E as informações passadas pelo popular, que assim que testemunhou o acidente, acionou o SAMU. Segundo ele mesmo, informou, ligou mais de uma vez. A ambulância demorou um pouco a chegar. Ela acabou a vítima sendo socorrida por um parente que cansou de esperar o SAMU nesse acidente aqui no trevo da rodovia MT-270.